Esta foi a segunda edição do concurso Noites Iluminadas. Na primeira, foram 52 empresas inscritas. O resultado do concurso, divulgado na Praça em Pato Branco neste ano, repetiu o sucesso segundo os organizadores. Cada um fez a sua parte, o comércio está lindo, valeu a pena a gente fazer o concurso e parabenizo todos os ganhadores do concurso Noites Iluminadas. O resultado deste ano foi na categoria Vitrine. Primeiro lugar para Estampa Papelaria, segundo lugar para Cybertech Informática e terceiro lugar para Roquevedo. Na categoria Fachada, o primeiro lugar foi para o Cana Brasilis, o segundo lugar para Excelente Idiomas e o terceiro lugar para o Empório do Pão. A arquiteta Carol Cantene esteve na comissão de jurados, composta ainda por Luciane Preto e Gilberto Antônio. É difícil avaliar todas as vitrines, as fachadas, todo mundo participou bem legal. E é importante para o comércio, essa conexão de fachada, de vitrines com o consumidor final, essa integração que faz, para o sentimento que acaba passando a própria loja para o cliente, conecta o cliente em final. As vitrines e fachadas premiadas também receberam votos na internet. Tchau, tchau.